Tava eu jogando Block Man Go Bad Wars sem gravar E simplesmente, mano, filmaram eu tirando o PVP com um cara no modo ranqueada Pra quem não sabe, eu tô upando o modo ranqueada, né? Eu preciso chegar na última patente, tô rushando e jogando muito Pra ser bem sério com vocês, nessa partida era uma das últimas do dia que eu tava na meta E eu já tava bem cansado, galera Bom, mas tudo bem, cara, esse maluco aqui do PVP, ele me derrotou E vocês vão ver como Temos paparazzi no Block Man Go Bad Wars, cara, olha lá, ó Mano, o Sr. Hacker basicamente filmou o negócio todo, véi A treta, tá ligado? Mas acho que ele não filmou inteiro, mas olha isso, ó Mano, tipo, não dava pra matar esse cara, galera Eu não tava gravando, tava realmente jogando mesmo, tipo, né? Normal, né, mano, sem muita empolgação E o cara não morria, olha isso, galera Tipo, batia, 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 botei diamante fake, fiz de tudo E o cara não morria, mano, tipo Eu tive que correr mesmo Olha isso, galera Olha a vida dele e a minha, cara, a vida dele não descia nunca Eu acho que esse cara tá muito open em talento, mano Tipo, não tem outra explicação, mano Olha isso, véi E sabe o que é o mais fantástico de tudo? Ele tava sem armadura, véi Tipo, ele tá com armadura de couro, mano De bronze, sei lá como chama Mano, que doideira, galera Tipo, olha isso, mano Eu não... Não dava, não dava Esse cara me derrotou mesmo, véi Eu aceito, né? Não tirando o mérito dele, não é nada Mas, tipo, olha lá, eu usando diamante fake, não ia Não ia Olha isso, mano Olha isso, galera Toda hora eu quase morro E o cara não tem essa vida Tipo, mano Uou, tá ligado? Mano, que doideira, galera Literalmente, tipo Aí chegou uma hora, ó Que eu peguei o dragão E o cara até também pegou o dragão Né? E... Ó Eu... Mano, olha isso Tipo, ó Fica olhando, galera Os dois com o dragão E, ó, vocês estão vendo aqui, né? Basicamente, eu estou tentando tacar o dragão aqui Sabe por quê? Porque o cara, pra mim, ele estava aqui, ó Na minha visão, ele estava aqui parado, cara É sério Eu não estou mentindo, entendeu? Porque eu menti, galera Os caras ganham de mim Boa pra ele, mano Tamo junto Tava nem jogando sério também Pra ser bem sincero Mas, basicamente, é isso, ó Pode ver que eu estava tentando tacar a bola de fogo Bem ali num canto, ó Porque eu achava que o cara estava ali, mano Deu um bug visual, tá ligado? Sei lá, mano Tipo, que doideira Aí eu me toquei, né? E mesmo assim, tentei de novo Muito louco, né? Cara, aí depois acabou o meu dragão Usei parapente, tá? Spawnei um diamante Não, não Não, não É outro cara Eu estou indo de dragão Ah, agora Morri Eu não tinha mais parapente, cara E o cara ganhou de mim, mano Basicamente, acabou o meu parapente Acabou minha plataforma de slime E acabou também a minha vontade de jogar aquele dia, cara Eu já estava tão exausto, mano Tanta partida que eu estou tendo que jogar Pra zerar essa ranqueada Que eu falei, ah, quer saber, mano? Vou cair pro Void logo Vou nem comprar o meu parapente Na verdade, eu não podia nem comprar o meu parapente Porque eu usei o limite do jogo Deixa o like aqui, galera Cara, me pegou de jeito no PVP, moleque E obviamente, agora eu vou jogar modo ranqueada Pra gente dar uma mega de uma ruchada Já vai eu no lobby aqui e tudo mais, mano E tipo assim, sei lá Do dia que eu estou gravando esse vídeo aqui Fazem 3 ou 4 dias que já lançou assim, né? Tipo, a ranqueada E mano, tipo assim Se você vir aqui em tabela de classificação Você vem aqui E o galera já está todo caçador de dragão, meu amigo Olha isso aqui, ó Mano, a galera Joga isso aqui 24 horas por dia não é possível, véi Tem que jogar muita partida Mas é as férias, né? Quem está de férias aí Comenta que eu quero saber, galera É sério, eu estou muito curioso Aproveitando pra falar de férias Eu quero indicar pra vocês um emulador Que é um aplicativo Tenho de jogos e videogames, galera Dá pra vocês se divertir muito nessas férias Com a sua família O link está na descrição E eu vou te mostrar agora Como que é o emulador E como que você compra É super barato Gente, olha quanto jogo Quanto videogame que tem aqui nesse emulador Cara, é muita, muita coisa mesmo, véi Não, olha isso aqui Eu posso ficar o dia inteiro Passando e passando e passando Tem muita, muita coisa irada O link está na descrição do emulador, hein Aí, gente Esse aqui é o site do emulador, cara Olha que legal, véi Muito simples e muito fácil Basicamente, aceita cartão de crédito Pix E aqui também tem alguns pacotes Que você pode adicionar, cara Mais videogame Jogar na TV ou até mesmo No seu celular Android E aqui tem, mano 20 terabytes de mais jogos ainda Ó, começou aqui o modo ranqueado E galera, na moral Estou muito viciado naquele emulador, véi Tipo, é sério Estou jogando muito Ah, véi Eu preciso desequipar o pet, mano Caramba Estou com o pet do hack lá ainda, véi Só que não dá para equipar pet na partida Tá, tudo bem Bom, vamos aqui, vamos aqui Comprar as paradinhas para a gente ruxar Aí, mano É isso, véi O cara me derrotou Tudo bem Eu não vou tirar o mérito dele Nem nada do tipo, galera Mas assim, mano Eu estava muito cansado já Aquele dia Eu estava jogando muita partida E assim, sabe quando você está assim de Ah, mano Já, ah, danse Perdeu, perdeu Ganhou, ganhou E o melhor de tudo Que eu ganhei até estrela naquela partida Porque, sei lá Eu quebrei cama, tá ligado Não sei, galera Alguma coisa aconteceu Mas, mano Aquele cara não tomava dano, pessoal Tipo, não entendo, mano Batia, 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 batia E nada de tomar dano E o que mais me assusta É que ele não tinha armadura, parece, né Parece que ele estava jogando sem armadura Me corrija se eu estiver errado, mano Mas, né Lembrava que ele estava sem armadura Hum Cara chato Subiu torre Bom, galera Vamos que vamos Agora para o amarelo Que é o único que tem cama aqui, né, véi Para a gente ganhar logo isso aqui, cara Porque eu estou rushando aqui na nossa última patente E, obviamente, que vai ter vídeo, galera A gente rushando mesmo com tudo nessa patente Tá ligado Então, é basicamente isso, mano Boa Ok, cara E aí, maninho Beleza, beleza Matei o clone seu aqui Quebrei duas camas, tá bom, né Tipo, ótimo Para uma ranqueada e tudo mais, né, mano Perfeitaço mesmo Então, é isso Ó o cara aqui, o Dante Boa, 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 boa Boa, boa, beleza, véi Galera, ó Lembrando, mano O link do emulador está na descrição Vai lá conferir, conhece, mano Mostra seu pai Ou sua mãe Que eu tenho certeza Que eles vão conhecer algum jogo Ou algum videogame Que tem no emulador, véi Super, super, super barato Galera, link na descrição, tá bom Então, vamos que vamos, véi Basicamente, ganhar isso aqui, cara Na moral, véi Tipo, dá bem que Cai num time bom aqui, né E, com certeza A gente vai ter uma chance gigantesca De ganhar essa partida, galera Tomara Deus, mano Único BO, véi Esses caras chatos, né Ué, ué Eu fiz TNT Cadê TNT? Eu joguei TNT? Eu joguei TNT, cara Tipo, eu joguei TNT Eu não acredito na minha vida Não, eu não tô fazendo isso, não Uh, temos um cara aqui Com o nick colorido, mano Uou, gás Boa, vamos lá, véi Vamos bater nele aqui, então Aí, ó Pronto Chegou um pro player que não morre Não Não, cara Meu Deus Eu tô caindo contra os pro play songs aqui, né, mano No, no, no No block bang Que tá tenso, véi Esse cara não tá morrendo Nem a pau de venal, véi Opa, aí sim, hein, Bruninho TNT, mano Mas TNT hoje em dia não mata mais jogador com um hit Depende muito do jogador, cara Se ele upa talento, não mata, tá ligado? Ó, ó, ó Ó o cara Ó o cara aqui, galera Uh, papai Boa, mano Vamos lá, pessoal Vamos tentar matar ele, véi Calma aí Tá, vamos vir aqui nele aqui Boa, boa, boa Mano, recupera a vida muito rápido, véi Que parada de maluca essa aqui, irmão Que doideira Ok, ok, ok O cara tá lá embaixo? Cadê? Ué, gente Matou? Ganhamos Tá, não sei o que aconteceu, mas Ok, ganhamos 10 estrelas Boa, galera Aê Começa aqui a outra partida Let's go Let's move Vamos fazer aqui uma espada muito boa Vamos comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui Obviamente, é, mano Machado e picareta Porque a gente vai rushar com tudo E, galera Eu juro, mano Clica nesse like aí Muita gente tá esquecendo de dar o like nos vídeos O cara tá me deixando muito triste Então, basicamente, é isso, véi Vamos que vamos ganhar essa parada, galera Tô no pique do pique Nelson Pra vencer isso aqui, moleque Ó, ó, ó Joguei ali, tá? Muito simples Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Já que eu dei uma cama no modo ranqueado Isso é muito bom, né, mano Tipo Eu acho que, tipo assim Por mais que a gente perca a partida A gente ganha, mano Puts, mano Que maluco irritante, cara Olha a moral, véi Os caras ficam fazendo torre E quebraram a minha cama Olha lá, véi Sem vergonha os caras, né, mano Mas tudo bem, tudo bem Não ligo Não ligo, nem ferrando Bora lá, galera Deixa eu ajudar aqui o meu amigo aqui, ó Pera aí Acho que vai matar meu amigo, hein Vai matar meu amigo esse pá Pera aí, vai não Ou matou já Sei lá Acho que já matou Já matou, galera Tá, pera aí Vamos que vamos Ah, vai correr, parceiro Vai correr, ô, regão Boa, beleza Agora você vem, mano Agora você vem Boa, galera Vamos que vamos Puts, verdade Também tô sem meu pet, né É, já é meio tenso, né Meu pet é útil, né, cara O poder do meu pet é muito, muito, muito útil mesmo Bom, deixa eu vir aqui Aqui, aqui, aqui Cara, eu vou fazer parapente Porque com certeza eu vou precisar muito Tipo, né, galera Vai me jogar pro Void Quase certeza Então, obviamente que é uma coisa que a gente vai precisar muito aqui Galera Boa, deixa eu vir aqui Ok Boa Vamos tentar quebrar então Pera aí Calma Hum, hum Pera aí Mata ciclone aqui, ó Boa Ninguém mais vai recuperar item aqui não, parceiro Ninguém Ninguém vai pegar item aqui Bom que eu tô translúcido, galera Tô translúcido, tá Tô translúcido Pera aí Boa Ok Pera aí Deixa eu vir aqui E tá E cheiro de coisa aqui pra nada, mano Jura Tipo, skin de tudo aqui, né Pra nada Quebrou as camas e GG, parceiro É isso que importa, moleque Bora que bora, galera Tem três azul e dois verde e um vermelho, tá Ok Boa Uou Tentei Tentei, mas não deu muito certo Galera Vamos tentar pegar esse cara que tá no PVP Ó, acho que a gente consegue ganhar dele tranquilo, mano Ih, tranquilaço Tranquilaço, mano Tranquilaço mesmo, tá Boa Beleza Perfeito, cara Então, ok Deixa eu vir pra cá Vou dar aquela ruchada marota Zica do pão do anel Sou muito insana Falta dois azul e dois verde Ó, tem um verde aqui, mano Ih, é o cara que quebrou meu ele É o cara que quebrou meu ele Agora é a hora da vingança, parceiro Agora é a hora da vingança, parceirinho Ó, vamos pegar ele, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pera aí Deixa eu vir aqui, aqui Boa Ok, tá Boa, guys Tá Vamos lá, mano Ah, já subiu a torre, mano Já subiu a torre, véi Putz grila, véi Pô, esse cara é forgado, né, mano Fica subindo torre, mano Boa, né, mano Boa, boa Torre é vida nesse jogo aqui, né, cara Tipo Caramba, mano Que bagulho chato, véi Tá, que que eu posso fazer Eu vou tomar outra posa de velocidade aqui Mano, só tem eu e um player do meu time vivo, cara Parada que tá muito insana, galera Pera aí Deixa eu vir pra cá Boa Pior que o azul aqui, ó Dá pra gente matar tranquilaço, véi Ó, ó Vem aqui Bora lá Bora lá Vem PVP, azulzão Vem PVP Tá faltando meu patch Tá faltando Mas vai dar bom Pera aí Fé em Deus, irmão Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus que a gente ganha esse cara aqui Boa, matei Matei o maluque Edson E eu vou comprar mais isso aqui E boa pra nós Só tem eu vivo do meu time Contra dois verdes E literalmente um azul, galera Vou tomar aqui outra posa de velocidade Porque é muito bom pra mim Muito útil Tipo, pra caramba Eu particularmente curto muito jogar com posa de velocidade Galera Tem um cara invisível aqui, ó Boa Sabia Boa Vem invisível então, parceiro Vem Calma aí A gente vem aqui Boa Tá Atributo aqui Eu vou colocar isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui E também eu vou comprar isso aqui E comprar isso aqui Boa Fechou Tá bom, mano Tá perfect, né? Perfect 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 Tem um cara invisível aqui ainda, mano Tenho certeza absoluta, galera Obviamente que tem um cara invisível aqui ainda me espionando no Bat Wars, cara Tá, o que eu posso fazer, velho? Tentar comprar a bolsa e tipo assim procurar esse cara que tá invisível, tá ligado? Tipo, tá lá em cima um, né? O outro tá ali Hum... Basicamente toma Boa Toma de novo Putz Eu tenho que acertar pra ele tomar, né? Tem que acertar Tá, o bom que eu tenho, mano Literalmente aqui Três parapentes Então... É, tá tão ruim a parada aqui pra mim não, velho Comprar bloco Tô sem Ai, galera O negócio tá muito insano, velho Juro Tipo, putz Grila, velho Que isso? Pô, os caras levam lá pro coração mesmo, né, mano? Os caras do verde Do não sei o que Olha isso Os caras correndinho, mano A partida inteira, irmão Zoado, velho Pô, eu particularmente acho muito, muito feio isso, tá ligado? Não é muito feio Não sei vocês, mas, mano Zoado, tá ligado? Zoado fica correndo assim, mano Ah, zoadragão, mano Ai, velho É complicado, galera Meu Deus Ah, legal Meu pet, o Haku, não quis funcionar, galera Tipo, não quis funcionar Eu pulei no Void E não funcionou meu pet, cara Que doideira Ah, tá Você acha que eu vou deixar você ficar farmando aqui, né? De graça Sem me pedir autorização Tá bom Tá bom, cara Senta lá Senta lá, parceiro Senta lá que já vem instaura, parceiro Boa, galera Deixa eu vir aqui nele Vamos nele aqui, então E aí, manito Beleza, mano Só tem o C vivo ainda aqui Boa, tá? Os verde que tá vivo, basicamente É o do dragão doidão ali, tá? O do dragão doidão Opa Calma aí Deixa eu vir pra cá Putz, eu tenho o último parapente Não queria gastar com isso, mas É a vida, galera Putz, grila, mano O maluco não sai desse dragão, véi Ai, galerita Tá Pra não tomar dano Eu vou vir aqui Pego isso aqui, tá? Eu vou pegar mais um pouco aqui de Esmerations também Não, o cara tem parapente infinito, né? A gente percebeu isso Que o cara tem parapente infinito No Bad Wars aqui Do Black Mingo Uh Papai do céu, véi Bora, galera Vamos pegar esse cara, mano Tá com muita pouca vida Ele não tanca no PVP, mano Tipo Não tanca Ele não tanca comigo no PVP, mano Ele não tanca Pera aí, galera Calma aí, mano O que é esse cara? What? Tá, tá aqui Ah Vocês entenderam por que eu tava meio de saco cheio aquele dia naquela partida? Por causa disso, mano Os players correm muito Eu já tava exalço aquele dia, cara Tipo Olha isso Mano, o cara não para de correr, véi Tipo Caramba Ele tem parapente, itens infinitos Ele tem tudo Tipo Tudo do bom e do melhor, mano O outro aqui também jogando TNT Tipo Que doideira é essa? Aí eu vou pegar esse amigo dele, mano Na moral Algum do verde vai ter que morrer Tá me dando tipo Toque Ah, boa Joguei Ah, mentira Mano, o cara tá ali no meu gerador, tá? Vamos tentar pegar ele aqui, então Tá correndinho, né? Então, beleza Vai Joguei TNT Derrubei ele, mas o cara não cai Nunca cai Complicado, né? Muito complicado isso Mas vamos lá, galera Vamos tentar pegar ele no PVP Ele vai correr de mim o jogo inteiro, irmão Tipo Que isso, véi Vem PVP, mano Pô, cara Que bagulho chato Isso aqui é win, véi Isso aqui é win Vamos Vamos de win, então, mano Pega win pra você, irmão Tipo Que isso, cara Muito chato, véi Mano Que bagulho chato, mano Aí o outro lá em cima Jogando arco flecha, né? O outro lá em cima E o outro lá embaixo Aí eu gosto Aí eu gosto, cara Eu amo Bora Vem aqui Boa Derrubei, mano Olha lá Ele tem tudo É imortal aquele cara ali, véi Aquele cara ali tem tudo Tudo que vocês pensarem no jogo Aquele cara ali tem Aquele cara do green tem, véi Mano Que isso, cara Que doideira é essa? O cara tem tudo no game, mano Tipo, caramba, cara Não acaba seus itens, não, véi Tipo, meu Deus Boa, galera Pega ele aqui Ah, mano Olha isso Caramba O cara tá voando Pega ele Vem PVP, mano Galera Ai, mata, mano Mata com essa TNT aí, cara Vai, vai Faz torre Faz torre Faz torre Faz torre Você vai ter que fazer torre, mano Porque se você não fazer torre Você vai morrer Ó Vou te matar Boa, matei Muito noob, véi Muito noob esses caras, véi Tá ligado? Pra caramba Bom, eu vou Botar bola de fogo aqui Tipo, no meu inventário Mano Meu Deus, galera Se eu tivesse TNT aqui Ia salvar minha vida Tipo, vai acertar o cara também, né Esse é o problema Boa Peraí, tio aqui Ok Ok Bora Vamos lá Tentar derrubar esse maluco Vai ser meio difícil Mano, o cara tá fazendo Uma ponte muito rápida Caramba, galera Sério, véi Que maluco irritante Toma, mano Boa Ah, TNT não explode Boa Só dos outros Só a TNT dos outros Boa O cara tem tudo, irmão Irmão Não é possível, irmão Não, não, não Note, 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 note Tá Ok Meu Deus, galera do céu Quase 10 minutos E arquivo que já que eu tô aqui Mano, você tá entendendo O que eu tô querendo dizer, véi Por que que irrita Às vezes eu jogar hackeada Meu amigo, cara Mano, ele não desiste, cara Ele não desiste Tipo, ele não vem PVP Tá ligado? Ele não tenta nada Ele simplesmente Só não desiste Ele corre o jogo inteiro E tudo mais, ó Olha isso, ó Ai, Deus meu Calma aí, galera Ah, mano Vamos ficar tentando jogar aqui, né Contra o mininão Bora lá Boa Não, vem PVP, mano Vem PVP Eu quero ver se você é bom no PVP, véi Bora Ah, olha lá Pra ele funciona Boa Calpo Void Tá Ganhamos Mano, é isso Tem que ficar tetano Tetano, tetano, tetano Que cara chato, véi